Olá, queridos de uma ótima mãe. Na batalha de hoje teremos 2 versões opostas de 2 personagens bem conhecidos por vocês. Que são Goku Black vs Flash Reverso, e vamos ver quem sairá vivo daqui. Em atributos físicos, Flash Reverso é capaz de quebrar o pescoço de um velocista, como se fosse rasgar papel. Junto de Barry e Alien, eles podem nocautear um animal gigante usando os chutes. Black em forma base, já podia enfrentar Goku em Super Saiyajin 2, e o mesmo é superior a seu perfeito. Que é capaz de destruir um sistema solar inteiro, Black em Super Saiyajin Rose é mais forte que Goku e Vegeta Blue. E sendo que eles são mais fortes que o Goku da luta contra Bios, que quase podiam destruir um universo apenas trocando socos. Agora em velocidade, Flash Barry Alien, disse que o bar de Tavni é mais rápido que ele. Sendo que Barry Alien foi capaz de salvar várias pessoas de uma cidade, que estava prestes a ser destruída por uma bomba. E esse feito do Barry foi calculado como sendo 13 trilhões de vezes a luz. E o maior feito de velocidade do Barry, é que ele corre ao tão rápido que ele foi capaz de superar o tempo. Ou seja, ele se move mais rápido que o tempo. E o Flash Reverso é mais rápido que ele. Já Black, ele é superior ao Goku base do Dragon Ball Z junto de Baikwan. E os dois cruzaram o paraíso, que tem o tamanho do universo. E esse feito foi calculado como sendo 11,8 octilhões de vezes a luz. Lembrando que era o Goku base. Pois transformado em Super Saiyajin 3 esse número é maior. Mas mesmo assim ele é inferior ao Black base. Em resistência, Flash Reverso pode resistir aos socos do Flash Barry Alien. E o mesmo pode enfrentar vários soltados sem problemas. Desmontar um tanque de guerra e puxar dois navios que pesavam 600 toneladas. E o mesmo pode resistir a porrada do Barry Alien. Resistiu aos raios de um Deus do tempo. E mesmo assim continuou vivo. Black levou muita porrada do Vegeta Super Saiyajin azul. E mesmo assim continuou lutando. Pode resistir aos socos de Goku. Que é mais forte que o seu perfeito. Ele também levou muita porrada do Goku Super Saiyajin azul. Enfurecido e continua intacto. Em versatilidade, Flash Reverso é capaz de manipular o tempo. Visto que ele criou uma linha do tempo onde Barry nunca salvou a mãe dele. Ele também pode voltar no tempo. E assim como o Barry Alien ele pode manipular a eletricidade. Black possui diversa versatilidade. Ele tem o Anel do Tempo. Habilidades essa que o permite viajar apenas para o futuro. Ele também tem uma espada de Ki. E uma foice de Ki. Habilidades essas dadas ao Zamazoo. Agora em poder destrutivo. Bem, eu não achei muitos feitos de velocidade Flash Reverso. Mas Edward Tony criou uma linha do tempo onde Barry nunca salvou a mãe dele. O que colocaria ele como sendo universal. Mas eu não tenho certeza disso. Então se vocês sabem quais são os feitos do Flash. Podem comentar. Já Black em plena forma base. Já é mais forte que o Goku Gold na luta contra a Bios. Que podiam trocar socos contra a Bios. Que podiam destruir o universo inteiro. Ele também pode se igualar com Vegeta Blue. Que é muito mais forte que o Goku Gold. Mas agora depois de toda essa análise. O vencedor já está à vista. E o vencedor é. O vencedor é o Flash Reverso. Ele venceu essa batalha. E eu vou explicar o motivo da vitória dele. Bem Black é mais forte. Pois ele é pelo menos superior a seu perfeito. Que pode destruir um sistema solar. Mas um é muito mais rápido. Pois apesar do Black ter superior a de Goku do Dragon Ball Z. Que é 11,8 octilhões de vezes a luz. Zoom é mais rápido que o Flash que se move além do tempo. O que indica que Zoom tem velocidade imensurável. Em resistência Zoom tem mais resistência. Pois apesar de Black ser capaz de resistir aos golpes de Goku e Vegeta Blue. Zoom resiste aos raios de um Deus do tempo. E continua vivo e em versatilidade. Zoom leva vantagem. Pois seria inútil o Anel do Tempo. Pois o Anel só viaja para o futuro. Enquanto Zoom pode manipular o tempo à vontade dele. Ele poderia manipular o tempo para que assim ele possa derrotar Black com todas essas provas. Eu declaro que Flash Reverso é o vencedor. K.O. K.O.